Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Vamos nessa. Essa aí pessoal, olha só. Central do Brasil. É um lugar, uma área muito movimentada e é muito difícil se atravessar aqui. Você tem que andar rápido porque o tempo do sinal, o tempo do sinal é curto e são três faixas. Olha lá. É difícil para caramba para passar aqui. E demora, demora fechar para ficar livre para o pedestre passar. Olha lá. Tem uns aqui que estão se aventurando, né? Mas é melhor esperar para poder atravessar. Tenho um pouco mais de paciência, né? A câmera pessoal está um pouco balançando. Agora a gente vai seguir. Para atravessar, vou ter que ir devagar. Não vai dar tempo de chegar lá, não. Porque a câmera balança muito. Então... Tenho que ir devagar e ir bem assim que eu estava balançando. É plena sexta-feira. É um horário de movimento. O pessoal está indo para casa, para o interior. Os que trabalham aqui. E às vezes passam a semana trabalhando aqui. Eu vou para casa no final de semana. Mas eu não consegui atravessar, tá vendo? Tive que parar aqui na penúltima faixa. Agora eu vou aguardar um tempo para poder passar. Olha o movimento, ó. E a noite aqui, pessoal. A noite... Seis horas da noite aqui. Olha, é muito ruim de passar, é. Você tem que andar esperto, ligado mesmo. Vou ter que ir para o outro lado, pegar as vans. Pegar as vans para ir para o interior. A vans vai para o... A vans vai para o... A vans vai para Niterói, Manilha e por aí vai. Itaboraí, Itaboraí também. Aqui onde eu estou já é o ponto... O ponto das vans que vai para o interior. Aqui é o muro por trás. Vai para Manilha, Itaboraí. É aqui e para outras regiões também. Agora já estamos saindo. Já vamos no caminho. O movimento aqui é grande. Os ônibus tudo... Então pessoal, eu gravei algumas imagens quando eu vinha de ônibus aqui para a central. Então, resolvi deixar... É para deixar para o começo, essa gravação aqui. Mas eu resolvi deixar para o final, né? Porque é muito barulho e é... O vídeo é... É pedaço de vídeo cortado. Então, eu juntei e deixei aqui para o final. Para vocês verem a trajetória que eu fiz... Passando ali, pela... O campo do... Maracanã e pela linha do trem e por aí. Tanto avenida que a gente não sabe nem contar que avenida é. Que avenida é... Aqui já chegando na central. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Valeu. Até o próximo vídeo, tá? Fique com Deus. Vamos que vamos. Tamo junto.